E aí, traders, como vocês estão? É o seguinte, hoje eu quero falar um pouco sobre os estudos das linhas de ouro e também quero falar sobre um pouco de vício. Você é viciado, não é? Pô, Rodrigo, mas de volta é isso? Mas de volta é isso? Falar sobre vício é a peça fundamental, às vezes, para virada de chave, porque você começa a entender toda a lógica, você começa a entender toda a linha do trade e os passos a passos e começa a se tornar consistente devido a essas coisas que eu vou ter passado agora. Então, eu já falo para você, dá um like aí, compartilha e bora lá. E é isso aí, pessoal, vícios. Você tem vícios? Eu já tive vícios. Será que eu tenho vícios ainda agora? Estou tentando me conter, pessoal. Todo mundo vê um pouco ali da minha paciência com as operações e isso daí está sendo uma das peças fundamentais para a virada de chave. Poxa, já faz meses assim que eu não sei o que é perder. Poxa, mas eu não entro em toda operação. Não mesmo, pessoal. Eu entro em poucas operações. Vocês veem uma, duas, três no máximo ali no dia, uma entrada certeira, tentar bater a meta, sair. Vi que não batia a meta, está chegando o horário de almoço, não opero mais e deixa para amanhã. E é isso aí que eu quero trazer para vocês, tranquilidade. E olha só o que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu quero falar um pouco sobre os nossos vícios, porque, assim, eu tinha uma extrema necessidade de entrar no mercado a todo momento, desde a hora da abertura. Vamos pegar aqui, ó. A gente teve uma abertura de mercado aqui, onde, infelizmente, o mercado foi andando aqui, ó, nessa linha de 50% até encostar na linha. E o mercado foi subindo, 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 subindo. E eu quis mostrar a paciência aí para vocês. Muita gente estava no chat ali, operando junto. E eu quis mostrar para vocês que a paciência é primordial. Por quê? Porque eu fiz a minha entrada rapidão aqui. Já saí e fiz cento e poucos pilas ali. É pouco? Eu sei que é pouco. Só que, assim, eu não vou ficar fazendo igual esses outros canais, que eles vão lá, mostram boleta de 50 mil e atiça o teu pensamento, achando que você, se você ganhar 1% só do que os caras ganham, você vai ser feliz. Só que você não consegue nem atingir 1%. E sabe por quê? Porque sua cabeça, seu psicológico não está preparado para isso. Sabe por que essas pessoas têm 50, 100, 500 mil para operar? Elas podem fazer preço médio e vão lá e te mostram só o verdinho. Eles não te mostram o vermelho. E o que acontece com a nossa consciência? Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a nossa consciência, para você tentar entender a lógica dos pensamentos viciantes que a gente tem, ou que a gente teve, ou começar a melhorar com isso. No final do vídeo, eu vou revelar a pessoa que me fez abrir mais a mente. É uma pessoa super, extremamente conhecida no nosso mercado. E eu quero mostrar isso daí para vocês. O que eu quero falar um pouco aqui é sobre o núcleo acúmbis. O que é esse núcleo acúmbis? Essa aqui é a nossa região de sensação, de leveza, de sensação prazerosa. A partir do momento que a gente começa a ganhar, isso aqui dispara para toda a sua região do corpo, para o seu cérebro inteiro, mas dispara aquela sensação gostosa, aquela sensação de, por exemplo, quem injeta a droga, a primeira coisa que é acionada é esse ponto aqui do núcleo acúmbis. Então, ela é disparada, ela joga sensações prazerosas para o corpo inteiro e, automaticamente, a hora que a gente abre o nosso trade, a nossa plataforma, a gente começa a ter esse tipo de sensação. A partir do momento que a gente começa a operar e já vê positivo ali, isso aqui já começa a disparar para o corpo inteiro e você sente a necessidade de começar a operar mais. Quem nunca fez uma grana boa e entregou à tarde? Eu já fiz várias vezes porque isso aqui estava ativado e eu não conseguia parar, não conseguia. Então, eu até vou mostrar pra vocês, eu cheguei a fazer 6 mil de manhã e perdi duas de tarde, entendeu? Então, são por causa dessas coisas aqui que a gente começa a viciar e a se perder. Tem muita gente que não entende por que se perde. Você sente a necessidade de fazer 200 traders um dia? Eu fazia 200 trades. Fazia mesmo. E, às vezes, até mais. Eu ficava comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo e ficava positivo e eu queria fazer mais e eu ficava negativo e vou tentar recuperar. Por quê? Porque isso aqui está mandando na gente. E se você não colocar a sua cabeça no lugar, pessoal, esse negócio aqui, esse negócio aqui não é pra você. Me desculpa, não é pra você. Eu levei dois anos levando puxa pra aprender isso aqui. Pra pensar, tipo, porra, essa pessoa que falou isso está falando a verdade. Isso aqui é real. Isso aqui é uma plataforma de vícios. E se você não souber se conter, você vai se perder. Vai se perder pra vida, vai se perder pros amigos, vai se perder pra família, vai se perder pra todo mundo. E você vai viver num mundinho teu imaginário. Como eu vou pagar minhas contas, como eu vou tirar dinheiro, como eu vou fazer isso. Entendeu, pessoal? Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês. Primeira parte. Não operar. Também é operar. Você consegue? Muita gente me acompanhou nessa subida aqui e viu que eu não fiz nada. Você consegue acompanhar o mercado vendo ele fazer esse tipo de movimento e você ficar com aquela dor. Meu Deus, seu mercado subiu 100 mil. Estou perdendo de ganhar dinheiro. Eu vi isso aqui. Eu falei, cara, infelizmente, ele não está fazendo grandes pullbacks aqui pra gente entrar. Infelizmente. Infelizmente, o mercado não está fazendo grandes pullbacks aqui, ó. Ele dá uma lateralizada bem de leve e sobe. Lateralizada e sobe. E ele foi subindo. A partir do momento que a gente viu um rompimento aqui, a gente poderia ter comprado porque aqui o mercado subiu bem bonito mesmo. Ele deu uma acumulada. Ele fez o estilo aqui. Mastro. Bandeira. E subiu. A gente pega essa parte aqui. Ele deu lá no ponto final. Foi esse momento aqui que eu resolvi fazer a venda. Nesse toque. Nesse toque buscando aonde? As médias. Ele foi apenas até a 9. E eu já imaginei que ele ia voltar. Subir. Entendeu? Ele não voltou pegando as outras médias. Viu up nada. Ele foi indo. E a partir do momento que aqui se cruzou bem em cima das linhas. Ele resolveu cair. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem paciência. A partir do momento que você começa a colocar a sua cabeça no mercado de verdade. Pensar das melhores formas. Tentar ver melhores oportunidades. Aqui, na minha opinião, eu irei entrar de qualquer maneira por entrar. Infelizmente. Infelizmente. Ele rompeu o fundo. Só que aqui, ele deu uma violinada para baixo e para cima. Ou seja, muita gente... Aqui, olha. Rompeu para cima. Rompeu para baixo. Muita gente vendeu aqui. Muita gente vendeu aqui. Mas o que ele fez aqui? Ele veio liquidar a galera. Veio liquidar a galera que achou que ia se dar bem. Às vezes numa venda. Entendeu? Ou às vezes numa compra. Então, só esse candle aqui, ele confundiu a mente de muita gente. Os viciados, eles caíram em uma armadilha, pessoal. Eles caíram em uma armadilha. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente ter paciência para operar e entrar nas melhores oportunidades. Tá bom? Então, ó. A partir do momento que aqui rompeu, as médias se cruzando, meu filho. Eu já falei para vocês aqui no chat. Cruzou em cima das linhas. É venda, pessoal. Para ir buscar onde. Olha quantos pontos ele caiu aqui, ó. Mil pontos para a próxima linha. Mil pontos. Esperar oportunidades. Entendeu? Aqui, ó. Muita gente achava que o mercado estava apenas fazendo um pullback. Para o quê? Para subir. Então, ele fez muita gente comprar aqui. E a partir do momento que a galera foi comprando, vendedores vieram mais forte e derreteram o mercado. Entendeu? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, pessoal. Essas linhas aqui estão me ajudando muito. Demais, demais. Eu espero que esteja ajudando aí várias pessoas. Ó. O Profit, ela desalinha aqui, ó. Muito. Eu sei que vocês estão tendo muita dificuldade com isso. Eu vou ensinar a vocês. Ó. Agora, o próximo vencimento já vai mudar aqui. E eu já vou trazer novas linhas. Essas linhas aí, eu quero ensinar vocês a calibrar as linhas. Para quem já viu lá, tem o vídeo das médias, que eu já mostro todas as médias, ver o app e tudo mais. E também estou trabalhando um pouco com o volume. O volume eu não estou ainda falando para vocês, porque o volume, no meu caso, ela confirma a tendência. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, teve um volume baixo na compra e automaticamente o volume veio com força. Então, a partir do momento que um volume vermelho, ele já começou a subir quase dobrando esse outro candle aqui, ó, desse volume. Então, a gente pode pensar até em uma venda aqui, ó, para ir buscar um de lá para baixo. Entendeu? Então, quem confiou nessas linhas aqui, ó, aqui já ganhou 500 pontos, entendeu? Então, vocês estão conseguindo entender um pouco dessa lógica, pessoal? É uma lógica, sim, que eu quero trazer para vocês, que está funcionando. É uma lógica que, graças a esses pensamentos, que eu comecei a mudar tudo, os meus pensamentos viciantes e ter mais leveza para operar. Então, pessoal, são poucas operações no dia, a gente tem muitas entradas nas linhas de ouro, muitas entradas. E eu estou trabalhando todo dia para tentar trazer o máximo para vocês, tá bom? São, eu quero trazer pontos que você consegue arregaçar na compra, jogar contrato de verdade, porque a gente vai ter confirmação de média subindo, as nossas linhas de ouro, volume e tudo mais. Então, eu estou fazendo backtestes aqui para a gente dar tiro certeiro. Não é você querer fazer médio, médio, médio. Galera, o mercado aqui em cima, ele trabalha de uma forma. Ou seja, setups de muitos vendedores de curso não deixam de funcionar, porque ele agora está numa consolidação. Vou colocar aqui no diário. Eu acho importante, assim, a gente sempre ver o mercado de outras formas, outros ângulos. Olha aqui, ó. Mercado consolidado, mercado consolidado, mercado consolidado. Então, ele está consolidado aqui e muitos setups não vão funcionar. Tem setup que funciona muito bem lá embaixo. Funciona muito bem para baixo aqui, ó. Dos 95 mil pontos. Deixa eu colocar aqui no input, que é mais fácil para mostrar. Então, vamos lá. Tem setup que funciona muito bem aqui embaixo. Tem setup que funciona muito bem aqui. E tem setup que funciona muito bem aqui, ó. Olha essa alta aqui, ó. A maioria dos setups funcionaram. E vendedores aproveitaram para lavar a égua aqui, ó. Porque mercado subindo. Muitas pessoas, conforme foram comprando cursos, começaram a ganhar dinheiro. Porque os setups estavam funcionando. A gente tem uma linha direcional do mercado. E foi indo, pessoal. Aqui, praticamente, na subida era só comprar. Só comprar. E agora, por que eu trouxe essas linhas agora? O mercado deu uma consolidada. E essas linhas estão sendo primordiais, assim, para quê? Para a gente sentir a direção do mercado. Ela sobe, desce, sobe, desce, rompe. Cruza a média. Então, a gente tem que saber trabalhar nesse meio, nesse miolo. É uma consolidação que a gente tem que saber trabalhar. E se você estiver viciado, me desculpa. Você vai perder tudo o que você conquistou nessa subida. Beleza, pessoal? Eu acho que hoje eu fico por aí. Eu só quis falar um pouco sobre essa base de vício. Eu não vou mais falar sobre isso. Porque é um tema que, às vezes, ninguém dá atenção. E eu, depois que eu comecei a dar atenção, que eu comecei a prestar mais atenção no mercado e ter mais paciência. Revelando aqui a pessoa que me ensinou isso, o Stormer. Ele é o doutor do mercado. Ele, para mim, é o mestre dos mestres. Ele ensinou muita gente conhecida aí como Ogro, como Coen, como muita gente, pessoal. Ele ensinou muita gente aí. Ele foi praticamente o pioneiro aí. Os primeiros cursos do Brasil. Pessoa que já leu muitos livros. Pessoa super inteligente e que passa o máximo de conteúdo aí para a gente aprender e trazer essa calma aí para o mercado. Então, se alguém não conhece o canal dele, também vai lá, cara. Aquilo é um livro, aquilo é um book. Ele traz muitas ideias de setup, muitas ideias de compra e te dá muitas dicas sobre melhores entradas, melhores saídas. Aquilo é um book, pessoal. É sensacional, beleza? Hoje eu fico por aqui. Muito obrigado aí. Amanhã, operação. E a gente conversa na sequência. Então, bora lá. E a gente conversa na sequência.